Quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu jogava muito Nintendo DS. Eu levava todo dia pro colégio e ficava ali embaixo da carteira jogando escondido. Até hoje, apesar da evolução de todos os consoles portáteis que tem saído, eu acho que a melhor forma de jogar um DS ainda é dentro de um DS. Mas tem várias situações que a gente pode querer jogar ele nos nossos consoles portáteis, como o Retroid Pocket 2+, ou o X18S da Polkiri, ou o Odin da A-In, que tá pra chegar aí daqui a um tempo, já tem alguns vídeos sobre ele aqui no canal. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço pra jogar DS aqui dentro. Eu vou mapear o controle e também mapear alguns atalhos que podem facilitar a nossa vida, melhorar o gráfico do jogo e te apresentar duas atualizações pra jogos clássicos que vão deixar eles ainda melhores aqui dentro. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like e me conta nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Eu vou mostrar inicialmente aqui no Retroid Pocket 2+, mas tudo que eu vou mostrar funciona também no X18S e qualquer outro console portátil com Android. Aqui no Retroid Pocket 2+, é muito legal que eles têm um launcher já com as plataformas organizadas, mas por algum motivo eles esqueceram do DS, não tem a opção DS aqui dentro. A gente tem que abrir esse emu por fora. Vamos apertar um quit. Se você ainda não tem o drastic instalado, é muito fácil, só você ir até a Play Store. Aqui na Play Store você navega até drastic e baixa ele. Eu não lembro se ele é pago ou não, mas vale muito a pena e é o melhor. Vou mostrar como que ele já tá configurado. Start Game. Aqui eu mapeei da seguinte forma. Se eu apertar o R2, ele muda o layout. Então a gente vê a tela de cima e a tela de baixo, uma em cima da outra. Se eu apertar L2, ele inverte as telas. Então eu vou apertar R2 de novo e vou apertar L2. Tá vendo? Ele inverteu a tela de tela cheia. O gráfico também tá bem liso, presta atenção nisso. A gente já vai voltar do zero. Deixa eu sair aqui do jogo. Vou apertar aqui no menu que tá invisível e quit. Vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui e vou criar um novo usuário. Add new user. O nome dele vai ser... Inscreva-se. Feito. Adicionar. Não criar uma nova pasta. Vamos abrir agora o mesmo jogo pra gente ver como é que tá. Blue. Primeira vez que você abre o drastic, é essa imagem que você deve ver. Como você pode ver, tem uma telinha pequenininha aqui. A outra tá também pequenininha aqui no canto. E os botões são todos mapeados na tela. Vamos corrigir tudo isso. Esse botãozinho aqui de baixo é o menu. Também outro botão de menu aqui. E clica novamente. Primeira coisa que a gente vai corrigir é descer até Options. Depois External Controller. E vamos mapear o nosso controle. Vamos clicar aqui em cima. Em Select Key Mapping. E vamos clicar em No Mapping. Agora a gente vai clicar em Map Control. E vamos clicar em tudo. X, X, Y, Y, B, B, A, A. R, botão de ombro daqui de cima. L, botão de ombro daqui. Start, Select. Pra cima, D-pad. Pra direita, pra baixo, pra esquerda. Pronto. A gente mapeou todos os botões que tem dentro de um Nintendo DS. Vamos abrir agora Map Special. Primeira opção, Screen Swap. Eu gosto de deixar no ZL. Agora eu aperto pulo, pulo, pulo. É esse Skip, né? Skip, Skip, Skip. E esse 1 barra 2 Screen Swap, eu coloco aqui no R2. De trás. Skip, Skip, Skip. Pronto. Logo aqui abaixo a gente ativa esse Disable Mapped Keys in Overlay. Primeira parte já tá pronta. A gente mapeou todos os botões. Vamos ver o que acontece se a gente voltar lá pro jogo. Tá vendo? Sumiu tudo. O único botão que a gente consegue ver é o do menu. Vamos abrir aqui o menu novamente. Menu de novo. Agora vamos corrigir essa proporção da tela. A gente desce até Select Screen Layout. E vamos colocar essa opção aqui. Pronto. Uma grande e uma pequena. Mas eu gosto de pôr uma em cima e outra embaixo. Vou clicar aqui de novo. Menu de novo. Desce até Edit Screens in Virtual Pad. Vamos editar esse que a gente acabou de selecionar. O X 2.1. Eu gosto de ter uma em cima, como eu falei. E uma outra embaixo. Pronto. Agora eu clico aqui em Menu. Depois Save as Global Layout. E pronto. Já deve ter voltado lá dentro do jogo. Vamos voltar. É assim que a gente tá. Lembra que a gente acabou de mapear aqui no R2 e no L2 pra trocar de tela? Vamos mudar o layout. Viu? Tela cheia. Uma em cima da outra. Interessante. Já é um começo. É difícil de perceber, mas tá tudo um pouco embaçadinho. Vamos tentar melhorar um pouco ela. Vou clicar aqui no menu. Options. Vamos em Vídeo. Aqui a gente pode desativar o Frame Skip pra None. Depois a gente desce aqui um pouco. Em Filter, onde tá Linear, a gente pode colocar Scale 2X. Depois em High Resolution 3D, ativa. 16 bit, ativa. E é isso. Agora a gente volta. Vamos clicar aqui no General. Desce aqui um pouco. E já muda aqui de Default Layout pra o que a gente tá usando agora. O X 2.1. Volta novamente. A última coisa que eu gosto de fazer é Virtual Game Pad. O botão do menu, menu, botão Position. Coloquei lá na direita. Aqui eu gosto de colocar pra vibrar, quando eu encosto nele. E a opacidade em 0. E pronto. Na verdade ele tá 100% configurado já. Olha só a diferença da imagem. Vocês conseguem perceber como tá mais nítido os traços? Ó, agora por exemplo. Quando perguntou o meu nome. Eu posso apertar aqui em cima no L2. Ele vai inverter a tela. Eu posso só clicar em R2. E aqui eu consigo ver as duas telas ao mesmo tempo. Fica pequenininho, mas é possível ver. Dá pra ler todas as letras. Vamos voltar agora aqui pra tela cheia. E pra essa tela principal. Muito maneiro, né? Já tá 100% configurado. É muito fácil. Essa é a verdade. Não tem segredo. Pra abrir o menu. Agora o botão tá invisível. Mas se eu clicar aqui no cantinho. Ele vai abrir o menu. E agora eu posso sair aqui do jogo. Esse jogo traduzido que vocês estavam vendo agora. É o Pokémon versão preto. Tem versão branco também. E tá sendo lançado hoje. Na verdade hoje não é o lançamento oficial ainda. A gente tá na última versão beta. A próxima já vai ser a versão final. Mas quem quiser experimentar esse jogo. Eu recomendo que procure aí no Google. E vá lá no site da Elite dos Quatro Traduções. Eles têm um site incrível. Cheio de tradução de vários jogos. Eles ensinam ali também a aplicar a tradução no seu jogo. Tá tudo explicadinho ali quando você baixa a tradução. E a outra versão que eu ia mostrar pra vocês. É o Zelda. Vamos abrir aqui. Load New Game. Zelda Ampulheta Fantasma. Vamos abrir aqui ele. Olha só que maneiro. A gente pode ver aqui em duas telas. Pra ler a parte de cima e a parte de baixo. Funciona aqui o touch. Caso a gente queira pular alguma cena. A gente pode ver só a tela de cima. Ou agora nesse caso eu acho que é a tela de baixo. Esse jogo normalmente pra ser jogado. A gente precisava ficar com a canetinha aqui na tela. Indicando aonde que ele tinha que andar. Só que pra jogar nesse tipo de console. Isso pode cansar. Apesar de que não é o fim do mundo. E muito celular Android e tudo. A gente faria isso. Mas com esse curativo. Com esse patch. Que a gente pode aplicar aqui em cima desse jogo. A gente consegue controlar ele com o Zipad. E consequentemente com o analógico aqui do Emu. Então torna esse jogo bem mais gostoso de se jogar. E ele parece mesmo um jogo de Android. Alguns momentos a gente tem que encostar algumas coisas. Olha. Levantei uma pedra. Se eu quiser que a pedra... Eu posso jogar a pedra. Fazendo assim. Ou eu posso mirar exatamente onde que eu quero jogar. Vou pegar esse balde. Posso só clicar em cima. E ele joga na direção onde eu joguei. Interessante né? O gráfico também está muito legal. Para falar com os personagens nesse jogo específico. Tem que clicar em cima deles. Mas olha só como que está a renderização de tudo. Está lisinho. Não tem nada quebradinho. Não tem nem pixel direito. Parece quase que um jogo de Gamecube. E como vocês podem ver. É totalmente traduzido. Esse aparelho aqui. Como eu falei. Não substitui um TS. Mas rapidinho. Com poucas configurações. Ele fica top. Tudo que a gente fez aqui. A gente pode fazer aqui também. Dentro do X18S. Eu faço igualzinho. 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 Se você tiver um controle Bluetooth. Dá até para fazer uma outra parada no mapeamento. Que eu não vou mostrar. Mas vou explicar aqui rapidinho para vocês. Então presta atenção. Lembra como a gente colocou ali no L2R2. Para trocar a tela e trocar de layout. Se você tiver um controle Bluetooth. Coloca trocar a tela e layout. Clicando nos analógicos. No L3R3. E aqui em cima. Você coloca a última opção. Que se não me engano é Pointer Down. Que significa clicar na tela. E você ativa o analógico direito. Para funcionar. Como canetinha. Dá para jogar DS na televisão. É uma doideira. Mas é super possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tentei aqui explicar de forma rápida. Como que configura. É super fácil. Mas tem alguns passinhos. E algumas pessoas podem se confundir aí no meio do caminho. Me conta aqui nos comentários. Quero saber. E se você ficou com qualquer dúvida. Ou quer trocar ideia sobre consoles. Sobre jogos. Novas traduções. Novos patches. Cola lá no nosso Discord. O link está aqui na descrição. E lá tem milhares de retro gamers. Que tem esses mesmos consoles aqui. E sabem muito mais do que eu. Muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês que fazem isso tudo aqui acontecer. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Mas se não puder virar membro agora. Você pode compartilhar, curtir, comentar aqui embaixo. Valeu por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor. E é mini como sempre. Eu volto. No instante. E é mini como sempre.